Eu adoro tecnologia e computadores. Foi por isso que eu escolhi o curso de Sistemas de Informação da Unidade. Porque é muito gratificante para mim criar um software, um aplicativo, um site para a internet e as pessoas utilizarem, gostarem e fazer a diferença na vida delas. Isso é muito gratificante para mim. Além disso, o curso de Sistemas de Informação é muito completo. Você aprende engenharia de software, programação em várias linguagens, desenvolver aplicativos e sites para a internet, inteligência artificial, redes de computadores e você sai daqui com a certeza de que você vai estar preparado para o mercado de trabalho. Porque os professores, além do conhecimento, eles trazem para a sala de aula o que eles vivenciam lá fora, para dentro da sala de aula. E isso é muito importante para que a gente esteja preparado para o mercado de trabalho. O que eu gostei também do curso foi que o curso tem uma pegada de empreendedorismo. Os professores e coordenador, eles estão constantemente te incentivando e te ajudando a criar o teu negócio próprio, a você ser um empreendedor. E isso eu achei muito bacana. Eu escolhi a Unidave como a minha universidade porque eu recebi várias indicações de amigos e familiares. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma biblioteca enorme, laboratórios com computadores de última geração, as salas de aulas equipadas com equipamentos que a gente pode utilizar no dia a dia, professores mestres, doutores e pós-doutores. E hoje, depois de quase três anos estudando aqui dentro e com a convivência que eu tive com os professores e os amigos que eu criei aqui dentro, eu posso dizer que a Unidave é a minha segunda casa. E eu estou muito feliz com a minha escolha e muito satisfeito de ter escolhido essa universidade. Com certeza eu indico a Unidave para qualquer um que queira fazer o curso de sistemas de informação ou qualquer outro curso aqui, porque a Unidave tem uma mega estrutura, os professores são muito capacitados, os funcionários estão sempre dispostos a te ajudar em tudo o que tu precisa e eu estou muito feliz de estudar na Unidave. Com certeza eu indico para todos. Unidave 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 Unidave